Oi gente, eu tô de cara lavada, ignorem, mas hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu vou levar a pituca, a minha bebezinha, a minha tuituquinha, pra conhecer o macho dela, é, ele é muito kenga gente, tá sempre reinando, daí eu consegui um namorado pra ela né, e aqui a gente quer tirar uma cria, a gente tava atrás de um pônei pintado, mas a gente não achou, daí a gente conseguiu um pretinho muito bonitinho, muito fofo gente, acho que vocês já viram no meu Instagram, eu fui lá ver ele esses dias, mas eu não filmei porque foi bem na corrida, então hoje eu vou filmar, e não reparem que eu tô bem pra baixo assim, porque eu tô meia doente, tô com infecção urinária, só que em vez de doer a bexiga, dói os rins, daí eu fui no médico e tal, até achei que era outras coisas, tipo pedras no rin e tal, mas não é, daí eu fiz até uma injeção, e não, eu tirei o, como é que é? Jesus, como é que é o nome daquele negócio? Aquela fita lá, com algodão, eu tirei ontem no banho, e daí não saiu a cola, daí eu peguei até a pastilha gilete ali pra tentar tirar Pituquinho Escovei o rabo dela Antes ela tava bem peluda, olha a diferença E que agora ela tá ficando no sol e tá vindo verão Daí queimou Ai, essas moscas Vai pra lá, Pituca, mostra os cabelos Adivinha onde é que eu tô? Pituca Pituca Fala oi pro pessoal Fala oi pro pessoal, Pituca Pituca é muito fofa, gente É muito fofa Vou guardar essa joia rara aqui porque tá começando a chover Oi Quanto tempo que eu não vejo meu cavalo Eu tava doente, né? Pronto, vai comer Oi O negócio que eu acho muito estranho na Pituca é que ela não tá prenha Mas ela tá com uma barriga enorme Tudo bem, ela come dia e noite Ela fica passando o tempo todo, né? Porque ela fica amarrada na corda Mas tipo, ela tem o obre muito inchado E eu tiro tipo o leite dela, sabe? Não é bem leite, sei lá É líquido Eu tiro o leite Tiro o líquido dela, tiro o leite, sei lá Ela já tá terminando de comer aqui, ó Olha só Gente, tá muito duro Gente, já tomei meu banho, como vocês viram, né? Estou aqui de cabelo enlavado Olha o pinheirinho lá atrás, ó E olha eu Meu Deus, como eu fico gorda assim Assim não, ó Assim eu fico parecendo capeta Ai, gente Ai, gente Vocês não fazem ideia de como dói isso Dói aqui, ó Dói aqui Aí pega e vem pras costelas, sabe? Tipo, é muito ruim Muito ruim Sem falar nos remédios que tem que tomar, né? Eu sou uma briga pra engolir remédio Dei um remédio Um comprimido desse tamanho Pronto, gente, ó Sobrancelhas feitas E é só botar a pituco no reboque agora O pai tá arrumando o reboque lá pra nós levar E é só colocar ela lá Vou dar mais uma escovada nela Isso Pronto, gente, tamo indo Já coloquei ela aqui no reboque A cara da... que vai conhecer o namorado Música 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 Amor, a primeira vista Música É essa coisa fofa Ai, essa coisa fofa Ai, meu Deus, que coisa mais fofa, gente Olha, que linda Esse aqui é o namorado da pituca, gente Gente, estou indo pra casa agora Acho que nós vamos passar em algum lugar Não sei Você pode filmar que vai estar filmando Caramba, olha aqui Cuidado, não vai bater isso aí Cuidado Compramos pastel Aqui tem mais três Aqui, ó Eu vou comer esse aqui agora E eu vou tentar comer Porque eu estou comendo pouco, né O que você está fazendo, mãe? Tirando seus espinhos Ó, uma limpa e uma cinza Do qual você tinha os dois espinhos Gente, já chegamos em casa Como vocês podem ver Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu não vou ter mais nada pra filmar Então, é isso Quem gostou dá um like Comenta aqui embaixo que achou Se inscreva no canal pra receber mais vídeos E é isso Próxima vez que eu for lá Eu filmo mais o Frajola Pra vocês Que é o namorado da pituca, né Pra quem não sabe Eu postei no Instagram E... É isso E me sigam no Instagram Pra ficar por dentro das fotos Porque eu posto muita coisa lá E eu gravo pouco aqui, sabe Porque não é sempre que Às vezes eu faço uma coisa de corrida E não filmo E tiro muita foto E daí posto lá E essas coisas É isso Tchau Ah Meu Instagram é muriel.pras Eu deixo aqui na descrição Tá Tchau